A casa lá viu É até a 7 também É bom, Gabriel? Estou explorando aí uma pescadinha Lá, uma represa ali embaixo Deixa eu olhar se vai ver uma represa ali embaixo Só uma cortina, só essa aqui Só essa aqui filha, deve ser lá e é lá pra lá